Bom dia, moçada! Mais um vídeo no canal e hoje a gente começa o destino, a carretera austral oficialmente. Estamos na cidade base de Tiletico. Eu sou o David, essa de atrás de vocês é a Camila e nós somos do canal... Gratidão na bagagem! Então, partiu a carretera austral, né, meu amor? É isso, deixa eu mostrar. Eu mostrei no vlog anterior. Mas essa aqui foi a praça que a gente dormiu. A avião ficou paradinha aqui, o Newton e o Amara aqui, já foram abastecer a água no posto. Essa é a pracinha que a gente ficou aqui no centro da cidade de Tiletico. Já compramos ovos. Quanto custa 30 ovos, amor? 38 reais, mais de 1 real por ovo. A gente normalmente compra bandejão porque sai bem mais barato, né? É, mas aqui é mais caro, aqui tá mais parecido aí com o nosso Brasilzão, né, amor? E também colocamos crédito no celular para termos Google Maps, WhatsApp para avisar a família. É, contato com a família. E poder mandar alguns stories aí para vocês, só que bem mais caro aqui. Aqui, né, tipo, 4 gigas de internet, com duração para 30 dias, deu 4 mil pesos. Isso dá mais ou menos também uns 28 reais por aí. Não dá não, né, porque é pouco giga, né? É pouco giga, então é pouquíssimo. A gente tem, por exemplo, a gente usa quase 40, quase 40 giga por mês, né, amor? Sim. Aí 4 giga não é nem a cosca, né? É, por isso também que deu aí uma defasada nos vídeos no canal, a gente não consegue ficar subindo tudo, né, no tempo que deveria. Mas tudo bem, agora um ponto de partida para a gente, nossa direção, carreteira austral. Bora, né, meu amor? Bora, bora rodar. Pegando a primeira quebrada aqui para a carreteira, olha só. Asfalto, só que não, né? Alguns metros de asfalto só, né? É, vamos subir aqui então, aqui tem um mirante, a gente está meio corrido, com pressa de alcançar alguns certos viajantes aí que a gente gosta. Então a gente não deu tempo de passear muito aqui, fizemos só as atividades necessárias, mas tudo certo. Agora pegamos aqui, eu lembro que esse trecho aqui era de barro já. Não, era de barro. Já era de barro. Aqui já tem um asfaltozinho aqui. Já melhorou um pouco, né? Já está um pouquinho melhor já. Vamos ver essa placa, Cunhaque 383, Portugal, Dom, Bahia Jara. Nós vamos agora em direção ao Tortel, que é depois de Cunhaque. Então nós vamos ter aqui 302 quilômetros, 6 horas e 8 minutos para chegar lá. Mirador Serro Las Bandeiras na frente. Olha só, amor, tudo asfaltadinho, que delícia. Show de bola. Acabou, né? Acabou a alegria do viajante. Agora é o seguinte, mas eles asfaltaram um bom pedaço da saída de Tila Tico, né? Sim. Um bom pedaço. Agora vamos seguir na estrada de Tio. A princípio, olha só, patruladinha, lisa a estrada. Mantemos assim, né? Amém. Amém. Aqui começam algumas visões panorâmicas das muitas que estão por vir. A igrada está patruladinha, tem um pouco de costeleta, mas nada absurdo. E é uma coisa irmã, assim, né? Sim. Até chegar no começar os lagos, que são bem azuis, é só essa vegetação e tipo nada. Né, amor? Nada. Nós e os outros viajantes. Até a mineradora aqui é bonita, olha a cor aqui, detrito da mineral. Fica esse tom de coloração, água, coisa mais linda. Isso que hoje o tempo está nublado, né? E ainda assim fica esverdeado. Imagina com o céu aberto isso aqui, como é que é. Sensacional. A gente vai parar num mirador aí. Ali é a estração de minério. Já chegamos aqui então, Lilton? Bom dia. Bom dia, o meu primeiro. Primeiro, os primeiros a ver aqui. As mãos estão paradas ali. A Mara vai vir também? Está botando roupa. Está botando roupa. Ô, Camila. Olha aqui, galera. A única coisa que não pode casar aqui, tá? É proibido casar, tá vendo? O resto está liberado, né? Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Proibido casar só. Mas tu não é chileno, meu bem. Tu é brasileiro ainda. Nós já somos casados, né, amor? Sim. Eu não tenho que resolver isso aí. Vamos ver o mirante aqui. Está caindo uma garoa. Caiu um pouquinho a temperatura já, né? Sim. Deu uma esfriada. Olha quem está vindo ali. Amara. Bom dia, Amara. Bom dia. Mais uma vez aparecendo aqui no canal. Dando oi aqui pra galera. Vai pedir direito de margem. Vai pedir direito de margem pra nós. Então, isso aqui é uma mineradora. Até a mineradora deles é bonita, né? É muito bonitinha, Tom. Olha, gente. Que da hora que é isso aqui. Hoje só faltou um solzinho pra nós termos aqui uma visão um pouco mais bonita, né? É verdade. Mas o tempo vai melhorar nos próximos dias e nós vamos conseguir aproveitar mais ainda. A chuva fez a gente correr aí do mirante, mas já voltamos pra estrada. Agora segue mais um trecho aí até o próximo observatório de baleias, né, amor? É um lugar maravilhoso, amor? Nossa, incrível. Vai mais ali que eu quero pegar o lado da costa aqui. Olha só, gente. O que que a gente vem beirando aí? Que lindo. A estrada vai ali, ó. Beirando o lago. Nossa, é muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha só, gente. As montanhas nevadas querendo aparecer. E um solzinho aí querendo dar o ar da graça, querendo limpar o tempo. Será que a gente vai ter a sorte de ver esse lago bem azul hoje? Sim. Ai, olha a cor dela. A corzinha aqui estreita, meu. Olha só que legal. Muito estreita. E aí, é bonito aí, amor? Ai, eu quero ver. Tu quer ver? Olha que linda, ó. As cachoeiras no meio do... Ai, eu quero sair do carro. Eu queria sair do carro, meu. Amor, eu quero sair do carro. Então vai ali e sai rapidinho. Se ela não sair do carro, ela não vai ficar feliz. Quero mostrar como é alto. É muito alto. Ai, que lindo. Olha a altura desse cânion aqui. Se chama Quebrada del Diablo. Muito alto. Mais alto que a outra ponte que a gente passou antes. Ah, agora tá ficando da cor que a gente quer. Azul. Gente, que coisa mais linda. A gente tá num ponto muito alto aqui. Tomara que dê pra mostrar o lago pra vocês. Enquanto isso, o David descola uma boia aí. Cuidado, David. Não vai jogar a gente no precipício. Olha que lindo. Meu Deus. Isso aqui é um pedaço do paraíso. Não é à toa que é uma das estradas mais lindas do mundo, né? E aqui a gente tá mal, mal no comecinho. Ó a pirambeira. Olha o tamanho dessa descida. Ó, tem obra azul aí embaixo. Nossa, que lindo. Tá bem azul a água, né? Tá. Tá bem azul mesmo, tá estando no nublado o tempo, né? Uau, olha só. Olha que lindo. Mal, mal, assim, deu uma seguradinha no tempo. Já dá de ver um pouco do reflexo da montanha na água lá, onde tem uma vegetação mais queimadinha do outono. É divino demais. Ó a nossa estradinha lá embaixo. Aqui as montanhas, as nuvens. Tem uma discussão do que vai ser o almoço. Nós paramos aqui, então, no meio da carreteira austral. Na verdade, ainda não é a carreteira austral. Mais alguns metros a gente entra. Mas é quase tudo a mesma coisa, né? Então paramos aqui num pátio. Havia uma aí a bustrada. E agora eles vão preparar o almoço. Tranquilo. Vou avisar o Nilton que a luz dele tá acesa. E é hora de comer, né? Vamos ver. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Coloquei as vans bem portinhas aqui, ó. Aí dá pra ficar trocando comida pela porta, ó. O que você vai fazer, então? No almoço coletivo aqui. Esquentando as carnes que a gente tem preparada. Polenta. Polenta. É. Vai ser um almoço italiano hoje, então. Vai. Não, dá uma folga pro Nilton ir pra Mara, né? É. Porque a gente só tá lá, só tá lá, só tá lá. Vocês querem ver o que é vida? Isso aqui é vida, ó. Quando a gente quer ir pra casa dos outros, ó. A gente só passa aqui, ó. Dá um passo e pronto. E já tá na casa dos outros. A gente quer voltar pra casa, a gente espera aqui, ó. Já volta, já tá em casa de novo, ó. Nem suja o pé. Nem suja o pé. É, nem isso aí. Vamos pegar os pratos aqui agora. O Nilton ficou com frio, ele fechou a porta e abriu só a janela lá. Na verdade, ele cansou de ser nosso vizinho. Você não quer mais olhar pra cara desses dois, aí? E a Camila vai servir agora polenta pra todo mundo. Posso pôr queijo rolado por cima? Pode pôr queijo rolado por cima? Mas a gente tem aqui. Tá aprovado o almoço, amor? Aprovadíssimo. Olha lá quanta polenta sobrou. Quase nada. Passou no teste, Camila. Acabamos de almoçar. Agora todo mundo voltando pra estrada de novo, que ainda tem chão pela frente. A gente tá passando aqui por um povoadinho no meio do nada. É coisa mais lindinha. É bem charmosinho. Tem uma escola, uma igreja, umas casinhas. Tudo bem caprichadinho, bem limpinho, bem cuidado. Não, o lugarzinho é um lugarzinho. É um mini mercado. É um mini mercado. É um mini mercado aqui, ó. Tô linda, Camila. É sensacional esse lugar. É sensacional. A gente aqui, apaixonado na água azul. Não sei se no vídeo vai dar de ver como é azul, mas é azul Tiffany. É lindo. Ó, aqui as montanhas nevadas começando a aparecer. Ali uma embarcação. Acabamos de entrar oficialmente na carreteira austral. Agora é carreteira austral. Pode ver que é bem parecido com esse pedaço que a gente vem fazendo. Mas é, acho que é o diferencial, é as montanhas com neve. Aqui dá pra visitar as montanhas com neve. Dá, dá de ver bem. É lindíssimo, né amor? Lindo, lindo. Olha esse lugar, o Lago Bertrand. Nossa, o que é a cor dessa água, meu Deus do céu? Jogaram neon aí dentro? Jogaram anil? Que lindo, né? Que lindo demais. Meu Deus, que que é isso? Ah, vamos parar ali fazendo foto. Ai, que lindo, meu Deus. Oficialmente na carreteira austral. Então, moçada, anoiteceu. A gente ainda não chegou em Tortel. A estrada tá péssima. Mas é que aqui tá anoitecendo muito cedo. É seis da tarde, já não tem mais sol. Não é tarde da noite. Mas, meu, a gente ainda tá na rua. Vai mais uma hora ainda até chegar em Tortel. Meu Deus, galera. Depois de oito horas e pouco dirigindo, chegamos aqui na cidade de Tortel. Cansadíssimos. Tem um monte de viajante aqui que você já conhece, né amor? Ah, a gente já foi calorosamente recepcionado. É, um monte de gente aí que já andou aparecendo nos vídeos aqui com a gente várias vezes. Mas, calma, calma aqui nos próximos vídeos aí. Todo mundo vai ficar... Vocês vão saber tudo. Quem chegou, quem tá aí, quem não tá, né? Foram quantos quilômetros rodados hoje? Mais de quatro, trezentos e oito... Não, trezentos, a quilômetragem não foi muito. Foi trezentos km. Só que estrada de chão, aí tu anda mais devagar, né? Aham, e tinha bastante trecho com aquelas costelinhas, então era bem devagar. Caiu esse quadro aqui. Desmontou, viu? O miolo dessa porta aqui ficou bichado, fica abrindo agora. Mas é muita vibração, sabe? Aquelas costeletas. É. Faz parte. Faz parte. Galera, então acompanha aí os próximos vlogs, né, meu amor? É isso aí, até mais, gente. Até mais, tamo junto.